O Au Au da Heloísa, Au 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 Vamos conversar um pouquinho com o pessoal? Oi, eu sou o Au Au da Heloísa Eu apanho um pouquinho da Heloísa E vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Vocês dão um like Olha lá Eu já estou bavinha, papai Eu já estou bavinha Au 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 da Nenê Au 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 É o Fred? É o Au Au de Nenê? Olha o Au Au Vai ter o Au 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 Olha aqui pro papai Heloísa Au 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 Como que liga o Au Au? Au 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 Eu gostei lá no celular Olha lá você É Eu gostei no celular Vamos dar um tchauzinho Vamos dar um tchauzinho Ó Oi Eu sou a Au 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 da Heloísa Eu vou despedir de você Tchau Não se inscreva Não se inscreva